Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal já sabemos que é o campeão do torneio de candidatos, Yannepo Miatti, parabéns a Yannepo, jogou muito, tá jogando muito né xadrez, assim desde sempre ele joga, desde criança a gente tem foto dele, criancinha, o meu amigo Pablo me lembrou disso, desde criança ele tem foto dele, o Magnus Carlsen, o Caruana, os grandes jogadores desde criança continuam se encontrando e evoluindo né, aliás grande abraço aí Pablo. E aqui a gente tem o Nepo Miatti agora indo para disputar o Mundial contra o Magnus Carlsen no final do ano, o Nepo Miatti tá jogando aberturas diversificadas né, ele sai daquela negócio de saber o que ele vai jogar, é um jogador muito preciso, espera a hora certa, ele vai conseguindo poucas vantagens, quando tem oportunidade ele solta aquele ataque monstruoso, é um russo perigosíssimo, talvez, talvez no final do ano o Magnus Carlsen tenha o maior desafio da sua carreira até hoje, nesse duelo aí contra o Yannepo Miatti, lembrando que o Nepo Miatti tem um score positivo de 4x1 contra o Magnus Carlsen, né, então o Magnus Carlsen que se cuide, o russo tá vindo e tá vindo firme, é, mas então já sabemos aí o campeão do torneio de candidatos, e agora a gente vai se deliciando aí com as outras partidas né, sem mais aquele suspense de quem será o campeão, mas vamos observar, não é sempre que a gente tem os melhores do mundo jogando partidas pensadas, né, então aqui a história se fazendo diante dos nossos olhos, vamos dar uma olhada aqui, Kirill Alexenko contra o dragão chinês, Jing Liren, vamos lá, o Kirill Alexenko abre aqui com o peão do rei e4, Jing Liren responde com e5, temos cavalinho f3, cavalo c6, e aqui bispo c4, o Kirill Alexenko vai pra abertura italiana, cavalei f6 aqui pelo Jing, temos d3 protegendo o peão central, e agora bispo c5, desenvolvendo o bispo de casas escuras, preparando pra fazer o rock, c3 foi jogado aqui pelo Kirill Alexenko, e aqui d6, segurando a casa de e5, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras, temos rock aqui pelo Alexenko, rock pelo Jing Liren, todo mundo protege aí os seus reis, h3, h6, todo mundo faz aí os seus lances profiláticos, segurando a entrada do bispo aqui em g4, segurando a entrada do bispo aqui em g5, e agora torre em e1, desenvolvendo mais uma peça aqui, o Kiro Alexenko, traz uma proteção extra pro peão central, preparando um d4 no futuro. a5 foi jogado pelo Jing Liren, temos b3, e agora bispo aqui em b6, esse bispo muitas vezes é atacado mesmo, então o Jing Liren já aproveita, e deixa o bispo mais protegido aqui em b6, longe dos ataques aqui dos peões. cavalo de bem em d2 foi jogado, bispo em e6 aqui, desafiando o bispo de casas claras, e aqui cavalo em f1, Kiro Alexenko segue com essa manobra típica aqui do cavalo, que pode depois ou ir pra e3 ou pra g3. d5 aqui pelo Jing Liren, ele vai pra um gambito mar, um ataque Marshall atrasado aqui, uma coisa que não tem na abertura italiana, mas ele vai com umas ideias parecidas com o ataque Marshall aqui, gambitando, sacrificando aqui o peão de e5, vamos ver então que interessante, e aqui o Kiro Alexenko aceita, e por d5, cavalo por d5, e aqui tá caindo o peão de e5, mas no entanto o Kiro Alexenko joga dama c2 aqui, se ele tivesse jogado cavalo por e5 aqui imediatamente, depois de cavalo por e5 e torre por e5, o Jing Liren teria aqui bispo por f2, não foi assim que seguiu a partida, mas é bonito ver isso aqui, bispo por f2, rei por f2, e dama f6 cheque, caindo aqui a torre na sequência, então aqui por isso o Kiro Alexenko não cai nessa, não cai nesse peão envenenado aqui, segue com dama c2, trazendo mais uma proteção também para f2, e agora dama em f6 aqui pelo Jing Liren, protegendo o peão aqui de e5, e já colocando pressão também em f2. Cavalo g3 foi jogado, e agora um lance corajoso aqui, dama g6, Jing Liren mais uma vez faz uma provocação, aqui deixando o peão de e5 solto, aqui o ponto todo é que o cavalo tá atacado, então aqui o peão não está mais protegendo o cavalo, porque o peão está cravado aqui, tem que tomar cuidado, essas posições são traiçoeiras, o Kiro Alexenko segue aqui com rei h2, não dando chance para esses golpes, e agora a torre de a em d8, aqui mais uma vez o Jing Liren está provocando aqui a captura em e5, no entanto o bispo a3 aqui foi jogado atacando a torre de f8, por que? Por que o Kiro Alexenko não está capturando agora em e5? Ele não poderia cavalo por e5? Aqui o problema é que depois de cavalo por e5, torre por e5, o Jing Liren teria uma bonita continuação aqui, cavalo por c3, olha que loucura, e aqui depois de dama por c3, capturando o cavalo, bispo d4 atacando todo mundo, olha que bispo poderoso, então aqui não tem como a dama sair protegendo qualquer uma dessas duas torres, talvez a de e, mas de qualquer forma está caindo a torre aqui de a, uma torre cheia, e o Jing Liren ficaria em uma posição melhor, portanto o Jing Liren continua provocando aqui a captura do peão, bispo em a3 foi jogado pelo Kiro Alexenko, temos torre de f8, e agora sim, o Kiro Alexenko decide que é hora de capturar esse peão, faz o lance cavalo por e5, cavalo por e5 e torre por e5, e vamos ver se o Jing Liren tem alguma compensação, ele segue com c6 aqui, semelhanças com o ataque Marshall da abertura espanhola, da abertura Roy Lopes, sacrifica em e5 e depois joga c6, a partida seguiu com bispo por d5, torre por d5, torre por d5, bispo por d5, e aqui pelo menos o Jing Liren tem o par de bispos, um par de bispos bastante ativo, há um forte ataque aqui na ala do rei, compensação pelo peão sacrificado, vamos ver que legal, c4 foi jogado agora pelo Kiro Alexenko, tirando esse bispo dessa forte casa de d5, bispo em e6, e agora torre em e1, colocando a torre em jogo, torre d8, evitando qualquer possibilidade de troca de torres, quando o bispo sair daqui, e também tentando segurar o avanço para d4, cavalo em e4, foi jogado bispo c7, cheque rei h1, e aqui dama em h5, então aqui o Jing Liren vai botando pressão na posição, começam a existir alguns temas de sacrifício, aqui a posição é perigosa, torre em e3 foi jogado já pelo Kiro Alexenko, protegendo aqui em h3, se assustou com o ataque do Jing Liren, respeitou, e agora dama em e5, ameaçando checkmate aqui em h2, cavalo g3 foi jogado bloqueando e atacando a dama, e o Jing Liren faz então dama em a1 check, temos rei h2, dama volta para f6, pressionando aqui em f2, a dama está protegendo no momento, e aqui bispo b2, portanto, pelo Kiro Alexenko, atacando a dama do Jing Liren, dama g6 sempre pressionando aqui na ala do rei, rei h1, e agora bispo em b6, mais uma vez atacando a torre, atacando o ponto de f2, torre f3 foi jogado, e agora bispo aqui em c7, o Jing Liren vai aí, enfim, mantendo sempre as ameaças, esperando o erro do adversário, o Kiro Alexenko segue com o bispo c3, temos b5 aqui pelo Jing Liren, dama em e2, b por c4, b por c4, e aqui a4 pelo Jing Liren, quem sabe ele consegue avançar esse peão, para e3, trocar o bispo de casas escuras, e colocar uma torre lá em p2, seria bastante forte, a4 é um lance perigoso, vai ganhando espaço na ala da dama, dama em e3 foi jogado, dama g5 propondo as trocas, dama em e1 evitando, dama g6, o Jing Liren volta a dama, dama e3, dama g5 pelo Jing Liren, dama em e1, dama g6, e aqui então, o Kiro Alexenko, se ele jogar aqui o lance dama e3, a gente vai ter dama g5, empate aí por três repetições, e o Jing Liren vai ficar até tranquilo aí, está com o peão a menos, e tudo mais, quem sabe né, seria um bom resultado talvez na posição, apesar do par de bispos, mas aqui o Kiro Alexenko não quer empatar, ele segue com dama e e2, evitando a repetição, e aqui a3, o Jing Liren vai avançando com o peão, na ala da dama, bispo b4 atacando o peão, e agora torre b8, o que que é isso, o Jing Liren liga o modo kamikaze, aqui começa a entregar tudo, está entregando agora o peão aqui de a3, o Alexenko faz a coisa certa, joga dama e e1, aqui protegendo o bispo, aqui se o Kiro Alexenko captura aqui em a3, o Jing Liren consegue um jogo interessante aqui, com torre b1 check, rei h2 e h5 por exemplo, um contra jogo bastante assustador, então aqui o Kiro Alexenko segue com dama e e1, e agora torre d8, pressionando aqui em d3, são duas peças pressionando a casa de d3, aqui dama c3 foi jogada, e agora h5, o Jing Liren segue com seu ataque na ala do rei, bispo por a3, o Kiro Alexenko aproveita para comer aí um pouquinho, matar um pouquinho a fome, bispo por a3 levando mais um peão, por que não, e agora h4, o Jing Liren fala, ah, mas cuidado, tudo tem seu preço, está atacando o cavalo, o cavalo é e2, e agora bispo em f5 aqui pelo Jing Liren, pressão total aqui em d3, cavalo d4 foi jogado, e aqui o Jing Liren, ah, vou fazer alguma coisa diferente aqui, e faz o surpreendente lance, bispo e4, o que que é isso, é uma sequência forçante aqui agora, porque qualquer lance aqui para as brancas perde, a não ser capturar o bispo, é praticamente forçado, porque a torre está atacada, a torre não consegue vir para g3 por conta do peão, a torre se sair daí está levando checkmate aqui em g2, então não restou outra oportunidade, aquele sacrifício forçado aqui, o Kyrio Alexenko não tem outra opção, a não ser aceitar o bispo, d por e4, e aqui o Jing Liren vai jogando então, com uma peça e alguns peões a menos, dama por e4, e aqui torre d3, então foi jogado pelo Kyrio Alexenko, trazendo uma proteção para o cavalo, e agora bispo em e5, e a gente tem uma posição crítica aqui da partida, Jing Liren impressionando aqui o cavalo várias vezes, e aqui ameaçando, se o bispo vier para b2, jogar um c5, o cavalo está cravado, e o Jing Liren vai conseguir um bom contra jogo, vai recuperar sua peça e ficar com um bom ataque, o Kyrio Alexenko faz o lance natural aqui da posição, com bastante tempo no relógio, tudo para poder calcular, vai para o lance bispo c5, aqui trazendo mais uma proteção para o cavalo, que já está atacado 3 vezes, e só tem duas defesas, o Kyrio Alexenko vai para o lance bispo c5, e esse aqui é um erro fatal aqui da partida, bispo c5 é um erro pessoal, é difícil de acreditar, que aqui a melhor defesa seria bispo b2, por incrível que pareça, esse seria o melhor lance, com a ajuda de computadores a gente encontra isso, que depois de c5, o Kyrio Alexenko teria cavalo f3, como assim Rafael, está caindo a dama, aqui o Jing Liren não poderia capturar a dama, olha que bonito, se ele captura em c3, está vindo torre por d8, cheque, rei h7, e olha só, olha o duplex aqui, teria cavalo g5, ficando com uma posição vencedora, aqui para o Kyrio Alexenko, então cavalo g5, cheque, rei g6, cavalo por e4, bispo por b2, e a gente teria uma posição vencedora, aqui para as brancas, então aqui de fato, o bispo b2, seria o melhor lance, e depois de c5, cavalo f3, então não bispo por c3, o Jing Liren teria que jogar aqui, torre por d3, e depois aqui de dama por e5, então, dama por e5, e bispo por e5, a gente teria uma posição aqui, melhor para o Kyrio Alexenko, ou seja, em todas as variantes, depois de bispo b2, a posição estaria melhor para o Kyrio Alexenko, mas o Kyrio Alexenko vai para o lance errado da posição, o único lance que perde aqui, bispo c5, e qual será o lance que castiga esse erro? o Jing Liren encontrou, se você quiser dar pausa e tentar encontrar o próximo lance do Jing Liren, vale a pena, o Jing Liren começa uma reação aqui, um contra-ataque fulmirante, e eu espero que você tenha encontrado aqui, o lance que exclama, o lance da reação, torre b8, as coisas complicaram agora para o Kyrio Alexenko, a grande ameaça, é sequência de checkmate aqui com o torre b1, com o bispo tirando casa de fuga do rei, e aqui fica difícil de proteger pessoal, olha só, aqui a partida seguiu com o bispo b4, criando um bloqueio, mas tem algum outro lance? torre d1 não ajuda, torre d1 não defende, está vindo torre b1 de qualquer maneira, aqui a torre protegida pela dama, e atacando agora a torre de d1, e a gente teria um tema da sobrecarga, a dama teria que tentar proteger aqui a torre, e a dama está sobrecarregada tentando defender todo mundo, e se voltasse a torre para o rei proteger, estaria vindo simplesmente torre por g1, torre por g1, e dama b1 aqui com sequência de checkmate, então não tem o que fazer depois de torre b1, a dama b2 tenta proteger a torre, perdão, aqui dama d2 tenta proteger a torre, dama c2 não, pendura, depois de dama c2 aqui, as pretas ganham imediatamente com dama e1 na verdade, dama e1 check, e aqui com sequência de checkmate, então não adiantaria dama c2, e nem dama d2 adiantaria, por conta aqui de simplesmente bispo f4, e olha a situação, a dama não tem mais como continuar protegendo, aqui a torre, dama c2, mais uma vez simplesmente dama e1, aquela sequência de checkmate, e se jogasse qualquer outra coisa, dama e2, estaria vindo dama por e2, cavalo por e2, seguido de torre por d1, também vitória para o Ding Liren, então aqui torre b8, é um lance que exclama aqui do Ding Liren, não tem como defender, bispo b4 foi jogado aqui pelo Kiryu Aleksenko, e agora torre por b4, aqui pelo Ding Liren, desviando a defensora aqui da torre em d3, o Ding Liren conseguiu sair de uma posição de derrota, por uma posição vantajosa, temos dama por b4, dama por d3 agora, Ding Liren segue na reação, cavalo em f3 foi jogado, dama em f1, cavalo g1 forçado, e agora bispo d4, ameaçando capturar em f2, e seguir com mate, dama b8, cheque rei h7, dama f4, e agora nós temos, bispo por f2 aqui pelo Ding Liren, pressão total aqui no cavalo, dama h2 aqui não adiantaria, por conta de bispo g3, prendendo aí a dama, então não dá para defender o cavalo, a única esperança do Kiryu Aleksenko, é tentar dar cheque perpétuo nesse rei exposto, vamos ver, dama em f5, cheque rei h6, dama f4, cheque rei g6, o que o Ding Liren vai fazer, vai com o rei no meio do tabuleiro? Vai, vai, dama g4, cheque não tem outro jeito, rei f6, dama f4, cheque rei e6, dama e4, cheque rei d6, e aqui o Ivan Chuk, já está pulando, comemorando aqui, esse rei valente, ele está falando, leva o rei para h2, e aqui a partida, seguiu com dama f4, cheque rei c5, dama e5, cheque rei por c4, rei vai indo em direção ao cheque mate, aqui, dama e4, cheque rei b5, aqui o Ivan Chuk ficou falando, joga rei d3, né, o Ding Liren falou, não pode, o Ivan Chuk falava, pode sim, mas aí o Ding Liren preferiu não, e jogou aqui simplesmente rei b5, e nessa posição, o Kirill Alexenko, abandona aqui a partida, vitória de virada, aqui do Ding Liren, que bela partida, aqui acabaram-se os cheques, pessoal, tem um cheque aqui, mas é sem fundo, né, aqui o dama e2 é cheque, tudo bem, salva o cavalo, né, mas vai para um final vencedor aqui, depois de dama e2 cheque, poderia seguir, simplesmente, com dama por e2, cavalo por e2, e aqui as pretas tem um final vencedor, né, ou esse peão aqui, ele é completamente parável, aqui pelo bispo, e o rei e o peão vão avançar, as brancas vão ter que sacrificar o cavalo, e o Ding Liren tem um final vencedor, aqui na posição, né, uma belíssima partida aqui do Ding Liren contra o Kirio Aleksenco, né, a gente viu aquele ponto importantíssimo lá, o Kirio Aleksenco tinha que jogar bispo b2 mesmo, jogou bispo c5, o único lance que perde ali, mas o Ding Liren foi implacável, jogou torre b8, imediatamente seguiu ali para o contra-jogo, bonita partida, belíssima, né, e no gráfico a gente vê exatamente isso, né, o Kirio Aleksenco foi indo muito bem contra o dragão chinês, mas contra o dragão chinês é isso, deslizou, escorregou, né, virou de encostas o dragão, chega cuspindo fogo. Beleza, pessoal, é isso, se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, deixa seu like, a gente segue cobrindo aí mais partidas do torneio de candidatos, mesmo sabendo quem é o campeão, mas a gente ainda quer ver partidas bonitas, e quer saber quem vai ficar em segundo, terceiro, quarto, a classificação, aí final. tá bom, pessoal, é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu! no tabuleiro de xadrez, de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos, e aí no tabuleiro de xadrez, 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 e aí